Desenvolvimento Amém. Ah, 2B! Vamos lá! Eu vim aqui. Na verdade, nós somos Androids. Eles estão voltando para o reforço. Nós também pedimos para o reforço. A reforço? Sim. Eles estão preparados para o reforço de reforço. Eles estão preparados para o reforço de reforço. É claro que os reforços do Jor-Hab-tai, eles estão pedindo. Ah, aqui do lado Beleza, vamos lá Vou deixar pra fazer as missões secundárias Realmente Eu ia fazer em off Mas eu vou resolver fazer em live Acho mais interessante Porque aí eu já Eu automaticamente me forço A fazer uma live Desvia, ó Coisa Tá Agora a mira focou Eu nem segurei o gatinho Só cliquei Será que é lá pra baixo Deve reparar também Que eu mudei um pouquinho aqui A Filtro Deixei um pouco mais O contraste É uma porta aí mais forte Pela embaixo, será? Que ai, isso, ó Sujou mais Oh, droga Maldito Maldito Nossa, mano, tinha uma desgrama, viu, velho Mas, ó, você vê Eu vou morrer por causa disso E são uns inimigos bem fortes, ó Beleza, não foi Opa, dois foram Terceiro foi Quarto foi Quinto foi, beleza Toda hora eu me esqueço de ter que Tentar alterar essas configurações Até salvar aqui logo Beleza Vou ver o que eu vou E o que eu vou O que eu vou Vai ter que vir Eu vou A gente não sabe o que você estava fazendo. O que é esse? Eu acho que você está entendendo. Não acontece. Eles estão entendendo o que você está entendendo. E ainda não está perdendo os acessos pontos. Eu acho que eles estavam fazendo uma coisa lá. O que é isso que você está fazendo? Eu acho que eles estão entendendo. Eu posso compartilhar esse assunto no mundo do mundo. Entendi. Invertigação das comunidades Então era isso Bacana Estou reparando aqui Realmente o jogo ficou bem mais bonito Olha o cabelo da TV O do 9S também E o troféu faz uma boa diferença Agora vamos ter que Subir Isso, vamos ter que subir Enfim Vamos lá E vocês sabem O que vai pegar aqui agora Pois é O jogo E eu não mexo O jogo me força Ai ai Ué Como é que eu vou Pular aqui sem cair E aí Desvia, velho, desvia aí, puxou na tirão. Caramba, para de girar, zera, olha isso, roscando. Tem como matar isso? Esse aqui eu estou acertando. Um já está morrendo. Um já está morrendo. Faltam esses aqui, esses aqui. Um já está morrendo. Um já está morrendo. Um já está morrendo. Acho que tinha só mais um. Um já está morrendo. Um já está morrendo. Pronto, foi. Meu Deus, é muito demorado. Eu nunca mais vou matar esse bicho de novo, na moral, vou desviar deles. Liga de titânio, cristal. Eu acho que esse liga de titânio deve ser difícil de conseguir. Se não prestar para nada, eu nunca mais venho mesmo matar esse cara. Perda de tempo. Beleza, bora focar então. Continuar. Ele era para ter chegado e iniciado, né, mas... Eu gosto de ficar perdendo tempo. Aqui tem muitos inimigos, né? Por que a espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie? Vou tentar ver se é aqui em cima Por aqui, ó Se é dentro desse prédio, lá embaixo, aqui em cima Enfim, vamos ver É aqui mesmo, ó Já ia me perguntar se seria aqui dentro Minério de prata Minério de ferro Eita Opa Perfeito Cidade inundada Cara, cenário Pós-apocalíptico É É uma coisa de doido, viu Realmente Sem nenhuma esperança Nada Praticamente, morto Perfeito Olha, tá bonito, tá bonito É A past Carac Tchau. Ataque de distância, o outro já, matei mesmo? Matei Vamos ver se o ataque chegar até lá Pronto Caramba, esse balístico mesmo? Amém Até agora Abaixar Parabéns Parabéns Assegadinhos Por favor Vejo A fire Quero Vamos deixar com o Nae se divertindo ali. Boa. Tomara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você não conseguir fazer isso, não é o líder. Entendi. Não deu tempo. Usar ataque de espada é ótimo porque assim eu não preciso ficar sem uma dessas bolas roxas escuras não. O que é isso? Apertei sem querer. 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 o . 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 Ah, isso não foi exatamente um bosta, não. Meu amigo... O que é isso? Isso é um fogo de energia. Eu não tenho certeza de que esse tipo de grande... Eu não tenho certeza de que esse tipo de grande... Oh! Você vai ter um golpe de golpe de EMP? Não precisa de qualquer maneira. E aí Apenas a destruição do seu destino. A CIDADE NO BRASIL Boa, agora já parei que estou me enganando já o PAMOS, ótimo. Tiro lá. Tiro lá. Só mais uma agora Vamos, filho, pede vida Vamos, vamos, vamos O que é isso? Tem um sistema de energia em sua própria? Ahahah... Eu estou com medo. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 É isso. Vamos lá. Vamos lá. Só mais uma. Vamos lá. Boa. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Gastei a tona, é possível! Boa, dois foram Boa, os quatro, ótimo O que se faz isso aqui? Boa 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 Caraca, pegou o tapa ainda em mim Boa 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 Nossa, tem muito caralho. Eu até esqueço que eu tenho a última. Não precisa acabar com toda a barra de vidro, não, aquele jeito. Eu destruo antes dele acabar, não sei. Um só. Vai. Impacto de míssel? Que míssel? Ah. 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 Aham. Ah. 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 Se inscreva no canal. Rapaz, olha como que o bicho ficou. Meu Deus. Cadê o Nias? Não tem mais. Sem mim, não tem nenhum objetivo. Nenhum. Passando para o banco. Aqui é o 2B. Um desculpe. Do que é o 2B? 2B? Você está bem? Está bem. Está em um controle do corpo. Não tem problema do bom. O que é isso? Caramba, velho Black Box Shingo no Kenji de Kizu Mijaku na Black Box Shingo no Kenji Tocsuna Scanner Tocsuna Scanner? Resistance Camp Resistance Leader Resistance Leader Entendido Isso é um doido É um doido Tem-lhe Tem-lhe Atenção O O Atenção Apenas o poder de fogo com a sua vida e a sua vida. Apenas o poder de fogo com a sua vida. Apenas o poder de fogo com a sua vida. Bem menos efetivo, mas complicado. Mesmo nero e chave, ver se eu consigo, ah, consigo um transporte daqui. Ué, ah, sem devido a interferência de sinal, não conseguimos chegar nem aqui, nem na fábrica. Os caminhos que podemos, caraca, tudo muito longe. Beleza, mais próximo é esse aqui. Eita, ubla, caraca. Nossa, filha da puta. Caraca, do nada, assim, sério. Que susto. Salvar que é rapidão, né? Não custa nada. Deixa eu ver se existe um caminho. Ah tá, aqui, aqui ó. Vou ignorar os mob aqui. Vou colocar 100% e chegar logo no meu acampamento. Vai dar pra ver que tem os inimigos. Vai dar pra ver que tem os inimigos. Ele sempre muda, hein? A posta. Tá, bora. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Vamos ver como é que tem os inimigos. O que é que tem os inimigos. O que é que tem os inimigos? Não, não. O que é que tem os inimigos? Fala, minha filha. Ixi, ah, parando. Tá, cadê elas? Ah, sim, agora? Temos contato com elas. O que é que é isso? Não é que não é que tem os inimigos. Depor. 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 Vamos lá, vamos usar esse scanner então O pote Isso aqui Aqui Não vou colocar Não vou substituir o laser não O laser é um Não, peraí Já pode, botão direito Scanner Ah, segurar Ah Não percebi nada diferente não Deixa eu ver Ah 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 Sim Eu já ia perguntar isso Acho que nós iríamos Vou colocar o mais próximo Para esse aqui Unidade Ah Sim Unidade da Costa Beleza Melhor Melhor a gente até pegar o transporte de lá De uma vez Esse aqui Só falta me falar que tá Ah, tá de brincadeira Vai Bora Ah Droga Claro que o jogo não ia deixar tão fácil assim, né Claro que o jogo não ia deixar tão fácil assim, né